As indústrias de Stark também acabaram presas na teia da controvérsia Homem-Aranha Mistérios de Selo, quando agentes federais abriram uma investigação buscando tecnologia Stark desaparecida. A polícia quer saber exatamente o que foi levado e se pode não ter caído em mãos erradas. O que que tá acontecendo? Maravilha. Obrigado. Bom, tenho boas notícias, Peter. Eu acho que nenhuma das acusações vai dar em nada. Sério isso? Ah, sabia. Ótimo. Caraca, Sr. Mordock, valeu. Obrigada. O seu máximo. Não tem de que. Perfeito. Entretanto, Sr. Robert, a polícia está mesmo procurando a tecnologia desaparecida. Eu entendo sua lealdade ao Sr. Stark, é o legado dele, mas se estiver envolvido... Eu envolvido? Melhor procurar um advogado. Preciso de advogado porque tô sendo investigado, não era ele? Você falou que não ia dar em nada. Por orientação jurídica, eu me recuso a responder com todo respeito porque a resposta pode me incriminar. Sendo que nem os bons companheiros, que nem naquele filme... Eu sei que tá pensando nisso, se acalma e vamos ouvir o que ele vai dizer. Matt. Você precisa de um bom advogado. Peter, você fugiu de problemas jurídicos até agora, mas isso é só o começo. Ainda tem a questão da opinião pública. Como é que você fez isso? Sou um ótimo advogado.